Tá ligado o magnato, é o palco 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 Olha o passinho aqui, ó, o passinho desse Um, dois, um Um, dois, um Um, dois, um Um, dois Eu vou contar de um até três Todo mundo pula, hein Um, dois, tira o pé do chão O coroa, porra O coroa, vai O coroa, vai O coroa, vai O palinho do magnato, é o palco Vai, toca pro coroa Eu posso fazer um vídeo pro meu Instagram aqui? Posso fazer um vídeo? A família abraça ou não abraça? Cadê? Filma isso aqui, filme isso aqui, filme isso aqui Filma isso aqui, geral Geral Ligado o magnato, é o palco Tá ligado que o Cri é o palco 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 Tá ligado o magnata? 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 Eu vou contar no três A hype inteira vai pular e vai cantar o coroa No três, no três, no três Eu disse um, dois, um, dois, três Joga pro Joga pro carota Joga pro carota Joga pro carota É o palco Joga pro coroa, morra Joga pro carota Joga pro carota Vou te dar o papo Pra ficar de boa Ela só quer o coroa Eu vou te dar o papo Pra ficar de boa Nasceu teu coroa Nasceu teu coroa Tá ligado o velho sacra? É o palco Tá ligado o magnata? É o palco Tem que respeitar esse nome aqui É o palco Tá ligado o velho sacra? É o palco É o palco Joga a mãozinha pra cima É o palco Joga a mãozinha pra cima É o palco Só quem tá feliz É o palco Imagina o sacra É o palco Imagina e sai na avenida É o palco Joga pro carota O caramba, joga o caramba Que gostou faz barulho O caramba, joga o caramba 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 O caramba, joga 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 o caramba O caramba, joga o caramba, joga o caramba, joga o caramba O caramba, joga o caramba, joga o caramba, joga o caramba, joga o caramba Não pode mais O novinho chegou A novinha chegou balançando água colorida Tá louca de me descer, tem maldade e brota a vida A novinha chegou balançando água colorida Tá louca de me descer, tem maldade e brota a vida Vou te catucar, vou te catucar com força Vou te catucar, vou te catucar com força Vou te catucar, vou te catucar com força Vem te catucar, vai, 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 vai Vou te catucar, vou te catucar com força Vem te catucar 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 O novinho chegou balançando água colorida Água colorida, tão louca de md Botada e larga vida No meio chegou balançando Água colorida, tão louca de md Fiquei maldade Vim tamca 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 Vou te catucar Vou te catucar O dovinho chegou balança água colorida Tão louca de MD se quer maldade e volta a vida O dovinho chegou balançando água colorida Tão louca de MD se quer maldade e volta a vida Vou te catucar Vou te catucar com força Acertei mais uma, esqueça Brini, brini, gostinho das coisas A novinho chegou balançando água colorida Tão louca de balinha sem ter maldade e volta a vida A novinho chegou balançando água colorida Tão louca de MD vai Tanta vida Tão louca de MD se quer maldade e volta a vida Tão louca de MD se quer maldade e volta a vida O dovinho chegou balançando água colorida Tão louca de MD se quer maldade e volta a vida Tão louca de MD se quer maldade e volta a vida Tão louca de MD se quer maldade e volta a vida Tão louca de MD se quer maldade e volta a vida Vem me catucar Tão louca de MD se quer maldade e volta a vida Vem me catucar com força Vou te catucar Vou te catucar com força Vou te catucar Vou te catucar com força Vem me catucar Mais uma nova, eu vou falar assim Oi amor, você responde Oi vida Oi amor Oi amor Oi vida Oi amor Oi vida Vou te levar a boca fofa, vou botar bem gostosinho E você já tá pedindo o barulhinho do amor Vou te levar a boca fofa, vou botar bem gostosinho E você já tá pedindo o barulhinho do amor 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 As mulheres botam a mão no joelho, empina bem o rabetão Que malha todo dia Aquela rabetã gostosa, bebê Barulhinho do amor Barulhinho do amor Barulhinho do... Boca cola do amor Boca, 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 boca Chega o suco e o cara vem Barulhinho, ai, ai Vou te levar porca fofa, vou botar bem gostosinho E você já tá pedindo barulhinho do amor Barulhinho do amor Barulhinho ai, ai Raja minha do amor De Michelle e do amor Ai, ai Poc, 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 poc Poc, 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 poc É, amor, é, amor É bom, é bom Gênei Aí, aí, aí O menino é tão bom É bom, é bom É bom, é bom O barulho é tão bom É bom, é bom O papai tá bonitão Não está naquele pique O pai tá bonitão Cheiroso pra caralho O papai tá chique Cheiroso pra caralho O papai tá chique Ela vem só embrasando Pra curtir o paredão Bro chêvelão Vai tu... Bro chêvelão Ja Bro chêvelão Caramba, caramba, ela não tá novinha Desgraçadona 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 Espera, vió Paga o pau nessas ladronas Desgraçadona 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 Essa é da Japinha, essa é original Em cima pau, embaixo pau De lado pau, esquerda pau Em cima, embaixo, direita, esquerda pau Essa é da Japinha, essa é original Em cima pau, embaixo, direita, esquerda pau Tá ligado, tá ligado, Cajapinha é um pau Chama no suming que ela vem Olha o suming que vem com o pau Essa é da Japinha, essa é original É do velho sagra, essa é original É do magnato, essa é original Essa é original Em cima pau, embaixo De lado, esquerda pau 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 Pau, 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 pau Opo, pau, 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 pau opo Apertado e quente Meninas, meninas Há o som do contra baixo Joga a tcheca aí embaixo jogue a gente acá embaixo die g parks bora meus Pino e eu vos Hamb strum тобal tobales bocados CEOs put something put something paau cow paau put something jogue a gente acá embaixo jogue a gente acá embaixo jogue a gente acá sorrigo o best sorrigo o best Nós faz bolo, nós faz bolo Porque as novinhas querem viver só no conforto Vem, vem, vem Vem dar pra bandido de 18 Vem, vem, vem Vem dar pra bandido de 18 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 Tá ligado? O Magnata é o palco Vem dar pra bandido de 18 Isso aí, Gumbens Já que o Magnata não tem 18, vou mandar não proceder Já que o Magnata não tem 18, vou mandar não proceder Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda pro seu bebê 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 Vai Jade, tá muito quieta hoje Coruja e gravações! Ró gravações! Coruja e Ró gravações! Ró gravações! Ró, 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 Ró. Puiú! Joga pra trás, encosta, encosta, Ró, Ró, Costa em Costa, U, 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 U! DJ do baile te toca piroca. Ela roça, 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 Vai! Vai, 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 vai! Ela não merece menos que isso Quer pix eu dou, quer carinho eu dou Quer amor eu dou, quer beijinho eu dou Quer carinho eu dou, quer amor eu dou Magnata eu dou, quer carinho eu dou Ai, pago pau nessa novinha, só machucadinha Só machucadinha, só machucadinha Pago pau nessa novinha, só machucadinha Só machucadinha, só machucadinha Só machucadinha, só machucadinha Só machucadinha Mulheres não aceite menos que isso Carinho, amor, beijinho Pix O Magnata eu dou, quer a japinha O Magnata eu dou, pago pau nessa novinha Vai, vai, vai Só machucadinha, só machucadinha Só machucadinha, só machucadinha Tá ligado o Magnata eu dou Marce 9 Vai, 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 vai Machuca, 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 machuca Machuca, machucadinha Não machucadinha Ela gosta do maloca do Celta Ela transa no maloca do Celta Ela gosta do maloca do Celta Do Celta Do Celta Do Celta Do Celta Da BMW Ela gosta do maloca do... Do Volvo Ela gosta do maloca do Jaguar Ela gosta do... Ferrari Do Celta Do Volvo 1, 2, 1, 2 Trepa, 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 trepa Trepa no fogo do Celta Pau Chama-nos de um deglaverca Trepa, 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 trepa Trepa no fogo do Celta Dá o salve pro Instagram do Magnata, aí dá o salve, bebê Domingo de carnaval, a hype tá assim, ó Não cabe mais ninguém naquele pique Cadê o salve da família? Vai, o coroa, pô Essa já foi, moça Do nada, do nada, do nada, do nada Quer ver como a galera age? Viaja na onda, ó Joga, vai Joga Deus é maravilhoso